Agora bota aí, bota a caneta aí, bota a caneta aí, a caneta boa, a caneta, aí esse dá a caneta, aí outro erro do árbitro, porque o Marcelo dá a caneta, o cara vem, é absurdo, você vai ver, na maldade, puto, puto, aí dá amarelo, só que aí o Marcelo sai mancando, você quer o Vachama, mais uma vez, presta atenção na cara do Marcelo depois, pra trás, pra trás, solta, quem que toma? E ele vira lá, toma, é porque nesse lance, não dá pra ver, mas a pera do cara faz assim, de lado, não, foi bem parecido com o lance do Felipe Luiz, foi bem parecido com o lance do Felipe Luiz, não, mas a caneta, a caneta, a caneta, Marcelo é pica, tá, Marcelo é muito pica, aí o Vachama, e ele expulsa o Luiz Araújo, mas teve um lance igualzinho lá com o Lima, me foda-se, tinha que mandar também, mas dito isso, a caneta valeu tudo, né, desmoralizante a caneta, a risadinha é pica, a risadinha é tipo, mano, vai tomar o cu, vou embora, eu sou pica, eu sou pica, pô, tu toma a caneta, você olha pro cara, o cara tá rindo, vai tomar um bicudo, foda-se. Ó, no arpe ali, perto de casa, eu jogava no seu site, os moleque liso, leve, quando eu vinha com graça, eu sentava o pé, pra gente tomar a caneta desse fim. Irmão, não precisava nem vir com graça, pô, veio pra cima de mim, passou a perna por cima da bola, você bota assim, ó, só o pezinho, quando o cara tá andando, você bota o pé pra ele bater um pé no outro e cair sozinho, pô, não precisa nem fazer muita coisa. Eu chegava junto, velho.